Vem um mineiro pra abrir o nosso programa, ele vem lá das Minas Gerais. E eu quero que vocês recebam com muito carinho, eu vou registrar cada um de vocês daqui a pouquinho, tá bom? Receba com muito carinho o Anderson Souza. Aqui só toca sucesso! Olá gente, boa noite, obrigado. Mandar um abraço aí pra todos os meus amigos, quero mandar um abraço pro meu amigo Geraldo Barbosa, aí o administrador do grupo Fãs, Amado Batista, um abraço pra todos vocês na NET Barbosa, vamos lá? Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou embora Vou embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Outro pão em tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir Pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto Sem o seu calor Não quero mais saber De solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame Que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue Pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir meu coração Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto Sem o seu calor Não quero mais saber De solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame Que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém Eu quero alguém que se entregue Pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que ame Que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue Pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Com sentimento, desejo e paixão Eu sou Na verdade eu sou do norte de Minas Perfeito É, divisa da Bahia Mas eu vim pro sul de Minas É, em 96 Então uns 20 anos mais ou menos Que eu tô Tô por aí Ah, legal E esse é o primeiro trabalho? Sim, o primeiro trabalho Primeiro trabalho Primeiro trabalho Tô muito feliz E aproveitando a oportunidade Que eu quero agradecer Primeiramente A Deus, né Por vocês Estão todos aqui presentes Agradecer a toda a minha família E eu quero mandar um grande abraço Também aí pro administrador Do grupo Amado Batista Fãs Que é o Geraldo Barbosa Geraldo Barbosa É a Nanete Barbosa E todos os meus amigos E minhas amigas do grupo Fãs Amado Batista E quero parabenizar você também Obrigada Tá bom? Que Deus te abençoe Amém nós todos Tá jóia? Eu quero o telefone de contato Opa Você me falou que lá em Minas Tem um monte de gente Que esperando um alô Aproveita e já manda um alô É, eu quero mandar um grande alô E pra todos os meus amigos E todas as minhas amigas Lá de Pouso Alegre Sul de Minas Gerais E todo esse Brasilzão E todos vocês que estão aqui presentes Muito obrigado pelo carinho Isso, que lindo Que Deus abençoe Telefone pra nós Telefone é 35, né DDD35 992005026 Ou do WhatsApp também, né Você pode conferir aqui, ó Leva esse show fantástico Que vai ser maravilhoso Tá bom? Muito bom Querido, muito obrigado Quero agradecer a todos vocês A presença das meninas Das bailarinas Parabéns Todos os parabéns Tá jóia? E obrigado mais uma vez Pelo carinho de todos vocês De coração mesmo Muito obrigado Obrigada, sucesso Tá bom? Vamos aplaudir Obrigado, gente Tchau Tchau